Galera, o nome dessa música que a gente vai repetir agora é Solar, e eu queria propor assim uma reflexão, né, que o sol venha mesmo assim iluminar os seres humanos esperando o que está acontecendo no Brasil, assim, e às vezes a gente se sente tão impotente mesmo perante algumas situações, o que está acontecendo com nossos índios, não sei se todo mundo está sabendo, mas assim, muito pouco julgado, genocídio no Brasil, 2012, um surto. Então o nome da música é Solar, e eu quero propor essa reflexão iluminada. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.